Vai no gol, vai no gol, bate no gol, não bate no gol moleque? Bate no gol, bate no gol, mano Boa! Boa! Quase gol, meu Meu Deus Vai unir, Gabriel, vamos! Vamos, Gabriel! Vamos! Vamos, Gabriel! Vai, Gabriel, vamo! Essa bola tá vibrando, moleque. Toca essa bola, porra. Olha o short dele onde tá. Vai, Gabriel! Vai, Gabriel, vai roubar a bola dele, corre! Vai, Braia, vibra, Braia, vibra, 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 Braia! Tá ligado, tá ligado! Tá ligado, tá ligado! Tá ligado, tá ligado! O jogo tava muito quente, aí mudou de ideia. Não trocou aqui toda, não. Olha o short do 3 onde tá, velho. Tá quase me matando. É a mãe que troca, velho. Olha o meu aí, camisa pra fora, pra você ver ou não? Olha lá, faz o seu Jones, moleque. Faz o seu Jones. Braia, Braia, Gabriel, vamo! Vai, Gabriel, vai! Vai, Gabriel! Dig pra ele, dig pra ele! Vai, Gabriel, boa! F***! Tá ligado de braço cedo, tá f***! Esse aí é só fubeca! Oi, tá aí? Calma, Braia, levanta a cabeça, calma! Levanta a cabeça, olha, olha, olha! Olha que você sabe jogar, olha! Isso, Braia! Isso! Boa, vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Chuta! Boa, Gabriel! Boa! Gabriel! Filho! Gabriel! Bel! Ô, Bel! Ô, Bel! Gabriel! Gabriel! Gabriel, galera! Ah, não tira a história, caralho! Porra, até bem que eu tiro a história do Tino, mano! O jogo vai jogar, caralho! Tá arregaçando o jogo, moleque! Ainda bem que eu não perdi esse jogo, mano! Por Deus que eu não sei!